Hoje nós cumprimos mais uma etapa da CPMI, após entregue o relatório, a sociedade brasileira é aprovada em plenário, no plenário da CPMI. Hoje então nós fizemos a entrega do relatório ao ministro Alexandre de Moraes, que preside vários inquéritos que estão no mesmo alinhamento do que foi o foco central da CPMI. Foi uma reunião muito importante, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, se comprometeu ao receber de fato toda essa documentação, esse conjunto, na verdade, esse acervo probatório, fazer a juntada a inquéritos que estão em curso hoje pelo Supremo Tribunal Federal e no qual ele preside. Fez questão, inclusive, de destacar entre os vários inquéritos, dezenas, na verdade, inquéritos hoje que ele preside, dentre eles aí o que trata, por exemplo, das milícias digitais, das fake news, dos executores e financiadores, que são dois outros inquéritos e também do núcleo político, que aliás, no nosso plano de trabalho também bate essas três linhas de atuação, que é a linha de financiadores e das autorias intelectuais e também dos executores, que nós, então, trabalhamos de uma forma muito intensa no nosso relatório final. Então, o recebimento por parte dos ministros nos trouxe, na verdade, a certeza de que o conjunto de dados e de informações que nós catalogamos ao longo dos últimos cinco meses foram dados robustos e consistentes e que darão aí uma relativa contribuição, uma investigação em curso hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. Para além das 1.331 páginas que nós entregamos aqui no relatório, nós também temos um conjunto de informações digitalizadas que chega aí a uma capacidade de 7 teras, que é a carga de informações a partir dos inquéritos, ou melhor dizendo, a partir dos relatórios, a partir dos depoimentos e de todo o conjunto de informações, resultado das quebras de sigilos fiscais, telefônicos, telemáticos e de depoimentos que nós colhemos durante esses cinco meses de CPI. Nós, o ponto central da autoria intelectual era algo que, no momento em que nós instalamos a CPMI, não havia, digamos assim, uma caminhada mais intensa. Em relação aos executores, no próprio dia, precisamente no dia 9, já nas primeiras horas do dia 9, já houve aí uma série de prisões. Então, por isso a CPMI centrou muito nessa autoria intelectual, nessa autoria moral, e que, dentre os vários nomes que nós indiciamos, estava o ex-presidente da República. Porque entendemos que o 8 de janeiro, ele não é um ato em si. O 8 de janeiro foi uma ação que foi resultante, na verdade, de várias outras ações preliminares, do dia 12 de dezembro, do dia 30 e 31 de outubro, do dia 5 de novembro, com a tentativa de invasão ao aeroporto de Brasília, com a tentativa de invasão no prédio, no hotel onde o presidente Lula estava hospedado, no dia 24 de dezembro, com os atos terroristas, e que se culminou aí com o 8 de janeiro, onde teve uma ação mais drástica de tentativa de destruição da sede dos três poderes. Então, nessa linha de investigação que foi da autoria intelectual, nós chegamos a nomes importantes e que nós não tivemos uma outra iniciativa que não for aí o indiciamento das 61 pessoas, dentre elas o ex-presidente da República e oito generais, né? E, claro, todos os demais e também mais 30 pessoas que nós pedimos o aprofundamento da investigação. Na verdade, ele fará uma avaliação, uma análise de toda a documentação, mas de pronto, em nome das informações do que ele leu, inclusive com o outro, já deixou claro que fará juntado, assim, alguns desses inquéritos. Nos vários inquéritos que, na verdade, nós citamos, nós temos o inquérito da milícia digital, que eu diria que é o inquérito do Mãe, aquele que se iniciou, de fato, essa investigação. E ele, sim, como presidente do inquérito, ele pode se admitir já o relatório de ofício e fazer essa juntada nos demais inquéritos e é exatamente o que ele fará, conforme nos colocou nessa reunião de hoje. O papel do Ministério Público Federal, ele é um papel vital nesse processo de investigação. A CPI, a CPMI, assim como qualquer outra comissão parlamentar de inquérito, pela lei das CPIs, que data lá dos anos 50, a Procuradoria-Geral da República e a Controladoria-Geral da União, que é a CGU, são os dois órgãos que deverão receber esse conjunto de informações e, portanto, esse relatório e proceder o aprofundamento e, no caso da PGR, a denúncia ou não, não é? A depender dessa avaliação, confirmando, portanto, como nos lembra muito bem a nossa querida deputada Jandira Feghali, confirmando esses indiciamentos. Então, o papel da Procuradoria-Geral da República é vital, é fundamental neste momento. E nós temos um otimismo, nós temos um entendimento de que, de fato, a Procuradoria fará essa denúncia considerando exatamente a seriedade do trabalho, considerando as provas materiais que estão anexadas, de fato, nesse relatório. Procuradoria-Geral da República e, portanto, a Procuradoria-Geral da República e, portanto, a Procuradoria-Geral da República,